Ele é procurador de justiça criminal e escritor. Ela começou sua carreira como juíza substituta no interior de São Paulo e hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. No cartão de visita dessa semana, Márcio Cristino e Ivana Davi debatem um assunto importante. Até que ponto a maior organização criminosa do Brasil, o primeiro comando da capital, tem interferido na sociedade? Você não pode perder, hein? Espero você. Até lá.